was it the voice, was it the fire burning in me all of the noise turned into choirs of harmony eu és você, nesta data querida muitas felicidades, muitos anos de vida parabéns, tudo! é, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora ra, ti, bum, baia, eu acendei, baia, eu acendei, baia, eu acendei, obrigada gente olá meus amores, me contem tudo, não escondam nada gente, hoje é meu aniversário, 29 anos e também tô comemorando 3k de seguidores, porque eu sou famosa, né? e esses aqui, gente, são meus familiares essa aqui é minha sobrinha, belíssima oi gente! valentina, linda esse é meu sobrinho, que eu amo muito uma gueixa, Natan essa daqui é minha mamis minha mãe, linda, maravilhosa essa daqui é minha avó, linda que eu amo muito também e também a minha irmã, belíssima igual eu, amo vocês, gente muito obrigada por tudo e é isso, gente agora, gente, é hora de eu cortar o bolo hummm olha, adorei, delícia enfim, é babado o primeiro pedaço, gente são pra vocês que me seguem que são maravilhosos brincadeira, gente primeiro pedaço hummm é pra mim, que eu não sou obrigada a nada nossa, olha lá ai, rapaz acordou de cima pra baixo, né? porque tá subindo, né? ai, não o segundo pedaço não é casamento, é casamento não é que faz isso o primeiro pedaço é meu, gente que eu não sou obrigada a nada quem é aniversariante sou eu agora, o segundo pedaço olha o teu nome daqui daquele tal que passou na hora que a gente tá vendo é babado limosinho limosinho passou lá, mano segundo pedaço, gente pra não ter briga pra todos vocês, tá? é babado obrigadas agora vocês podem comer que vocês arrasam e é isso, gente agora vamos comer que a gente não é obrigada a nada, né? quero trazer e sempre, né, gente um suquinho de uva vocês sabem o que é não preciso falar, né? não é abacaxi, mãe e agora vamos comer é morango bem simples, gente mas foi de coração e eu amei e depois eu vou mostrar meus presentinhos que eu ganhei pra vocês tá bom? gente, na verdade eu ia fazer um bolo igual eu falei pra vocês, né mas como fizeram a surpresa de comprar um bolo pra mim, né eu não vou fazer bolo, né agora, né que eu não sou obrigada tá uma delícia quem falou que ia fazer bolo você? e daqui é o que? tipo um... senta, vó, aí senta, pode sentar senta você lá que você já tá aí vó, não gostou? não, e a gente ainda aí ele já falou essa mulher daqui a gente tinha que conversar né, que eu tava com aquele bolo que eu tava trabalhando ele perguntou perguntou e é sobre isso, gente momentos gente, voltei e agora eu vim mostrar pra você os presentes que eu ganhei hoje no meu aniversário fiz 29 anos, gente hoje, dia 21 de maio e tô quase batendo 3k de seguidores e agora eu vou mostrar pra vocês os meus presentinhos vai lá, Valentina depois você aparece o que você quer? nada quero olhar você quer me olhar? verdade esse daqui quem que me deu esse aqui? foi a minha mãe a avó e meu pai foi a minha mãe que me deu minha mãe sua irmã minha irmã ela me deu 4, gente ó várias cores tchau tchau tchau, te amo e o resto foi do outro da família tá bom esse aqui, ó, gente só muda a cor, gente meio basiquinha mas eu amei, ó tem 4, ó olha que lindo, gente eu vou colocar pra vocês verem já já, tá bom? tchau, Bi te amo essa daqui, gente eu ganhei do meu sobrinho ganhei do meu sobrinho, ó é uma blusinha, gente gracinha também, né? achei bem fofa essa daqui ganhei da minha irmã, gente ó, é 3 também 3 blusas 3? 3 bem basiquinha, sabe? assim, ó regatinha muda as cores, ó uma rosa uma azul e uma verde vou mostrar uma pra vocês, ó olha que lindo eu gostei, gente amei essa daqui, gente foi a que eu comprei pra mim, né? eu não sou obrigada me presentear, no caso olha, gente eu vou colocar pra vocês verem mas é uma gracinha e essa daqui também eu comprei pra mim ó fala pra ela fala pra Maria lavar a boquinha dela 12, né, gente? e foi esse meus presentinhos, gente agora eu vou colocar e experimentar pra vocês verem, tá bom? algum deles ó, gente essa é uma blusinha que tem quatro, né? uma de cada cor amei, gente não gosto muito de roupa que tem bojo mas eu gostei dessa aqui achei bem legal essa aqui, gente é as basiquinhas eu coloquei assim pra vocês verem achei um pouco meio transparente por isso que eu tô cobrindo aqui entendeu? vou usar ela com sutiã por baixo amei, gente pra usar em casa até pra dar uma voltinha no centro e no bairro é close, ó gente, tô com meu macacão aqui por baixo tá? não vou tirar porque só tô mostrando pra vocês rapidinho só pra vocês verem os presentinhos que a Transit ganhou ó, gente vou mostrar no espelho porque fica melhor de vocês ver também entendeu? olha que lindo, gente o que vocês acharam? vocês gostaram? ó, hoje fiz uma maquiagem bem simplesinha a maquiagem de sempre, né, gente? coloquei um brinquinho fiz essa maquiagem só pra tirar foto agora é de manhã aí eu falei vou fazer uma maquiagem assim que eu vou gravar um vídeo pros meus amores, né? e é isso, gente olha que lindo esse lookzinho aqui o que eu mais amei foi o que eu escolhi, né? óbvio, né, gente? olha que close ó, gente essa blusinha aqui eu ganhei do meu sobrinho eu tava quase esquecendo de provar ela mas aí voltei vou colocar ela aqui em algum lugar do vídeo vou encaixar olha que close pra usar com uma calça jeans assim vem ver eu amei, gente um verdinho limão assim, bem básico vai, mãe que eu tô gravando ficou boa? é lógico que essa saia ficou linda, hein? e é isso, gente arrasou é sobre isso e tá tudo bem a louca, né? ó, gente coloquei essa daqui também que é igual a outra que eu coloquei mais em pé pra vocês verem que dá pra ver melhor, ó e essa combinou até um pouco com a minha make, né? olha que luxo, gente e foi esse, gente amei todos os presentes e é sobre isso essa daqui, gente foi a que eu escolhi fala se eu não tenho o melhor gosto de todos olha que close eu achei um close, ó não é linda? olha que bapho um close, né, gente? eu tenho bom gosto, né? comprei lá no centro, gente acho que eu paguei 50 ou foi 49,90 coisa assim, né? 50 reais no caso e eu amei essa blusinha, gente acho um close esse tecido aqui sabe? tipo de biquíni eu amo eu queria nesse estilo aqui, gente mas que fosse um vestidinho eu ia amar ia ficar tudo o que você quer, Bi? como você sabe que eu tô ali? porque eu tô vendo não sou palhaça só não aparecer pra não cair até que foi o que eu comprei pra mim no caso que linda bonita, né? nossa, belíssima mesmo, querida é body? não com blusinha mesmo com o shortinho o peito vai ficar bapho? sim vai tomar banho? vai trabalhar? vou fumar um cigarro aí, gente o próximo e pra terminar, gente a saia que eu também escolhi pra mim um close, né? eu adorei, gente fala, gente se não tem um bom gosto gente, esses foram os presentinhos que eu ganhei e que eu comprei pra mim espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo fiz com muito carinho muito obrigada, gente por cada comentário por cada curtida a gente tá crescendo muito rápido aqui e eu tô adorando, gente tudo isso aqui gravar com vocês ficar conversando sabe? pra mim é como se fosse mais um integrante da minha família é como se fossem vários integrantes os comentários que eu vejo aqui, gente são muito bons tem uns que são, ó, né? que a gente criticando falando mal dando pitaco que não é pedido mas a maioria, gente são pessoas maravilhosas perfeitas que eu vou levar pra minha vida toda e é isso, gente espero que vocês tenham gostado do vídeo o vídeo foi esse não é um vídeo muito longo mas é um vídeo só pra comemorar meu aniversário e mostrar pra vocês espero que vocês tenham gostado se gostou, dá um like não esquece de comentar nesse vídeo e me dar os meus parabéns que eu não sou obrigada a nada, né, gente? muito obrigada e até a próxima e aí e aí e aí e aí